O cristianismo esconde Jesus Cristo quando coloca o homem em um patamar superior, um lugar de poder e privilégio, quando relega à mulher um lugar complementar e acessório de silenciamento, quando reproduz hierarquias que inferiorizam pessoas, quando acredita que é o único dono da verdade e que dos muros da igreja para fora todos estão errados e perdidos, quando produz discursos de ódio numa suposta tentativa de defender a verdade, quando se espanta diante de um beijo gay, mas não se comove diante dos crimes de ódio contra LGBTs, quando fica em silêncio diante do extermínio da juventude negra, da violência contra indígenas sem terra, sem teto, refugiados, contra os pobres em geral. O cristianismo esconde Jesus Cristo quando não denuncia a exploração predatória sobre a natureza, quando não se pronuncia diante da violência nas fronteiras, impedindo que as pessoas circulem pelo mundo com liberdade, capital livre, pessoas presas. Quando defende que bandido bom é bandido morto e acha que pena de morte é uma forma de fazer justiça, quando aborda a sexualidade pelo viés do controle, da formatação e da culpa, ao invés de reforçar o amor e o afeto. Quando promete o enriquecimento material das pessoas por meio da fé, justificando assim uma sociedade tão desigual e injusta, quando faz uma leitura da Bíblia mais preocupada em defender uma doutrina do que perceber nos textos e na vida o grito de Deus em favor da dignidade humana. O cristianismo escondeu Jesus Cristo quando legitimou a escravidão sobre os negros, com a Bíblia em uma mão e o chicote na outra. Quando desrespeitou culturas e crenças indígenas participando do massacre contra estes povos. Então cabe aqui uma pergunta sincera. Onde está Jesus nesse cristianismo? Mas ainda bem que para além de certo discurso oficial existem incontáveis histórias de pessoas tantas vezes anônimas que por meio da sua fé cotidiana revelaram e revelam Jesus com práticas de amor, justiça e acolhimento. Ainda bem que o próprio Jesus Cristo não está sob o controle desse cristianismo. Então fica aqui um pedido de perdão por todas as vezes que o cristianismo que nós, cristãos e cristãs, mais escondemos do que revelamos Jesus.